1, 2, 3, 4 Se você quer me seguir, não vai seguir Você não vai me trancar no quadro de mim Às vezes parece até que a gente deu nó Hoje eu quero sair só Não devolve a tua volta Mas deixa tomar na esquina destral Já tenho que ir agora, eu não posso ficar Para a noite de chão, eu tenho que ir pra mim Para a noite de chão, eu tenho que ir pra mim Para a noite de chão, eu tenho que ir pra mim Você não vai me acertar, ali na rua Não vai me deixar fugir de medo de amor Às vezes parece até que a gente deu nó Hoje eu quero sair só E não devolve a tua volta Mas deixa tomar na esquina destral Já tenho que ir agora, eu não posso me ligar A lua me chama, eu tenho que ir pra mim A lua me chama, eu tenho que ir pra mim Pode deixar tomar na esquina destral Já tenho que ir agora, eu não posso me ligar A lua me chama, a lua me chama Já tenho que ir agora, eu tenho que ir agora Se inscreva no canal Transcrição e Legendas por Quintena Coelho